Olá galerinha, sejam todos muito bem-vindos ao canal Primatiz Receitas e Dicas. Hoje eu quero compartilhar com vocês como que você consegue fazer o seu morango durar até duas semanas. É isso mesmo pessoal, se você quer saber como, vem comigo! Você vai precisar de um recipiente. Nesse recipiente você vai estar colocando um copo de água. Em seguida você vai estar acrescentando meia xícara de vinagre de álcool, ou vinagre da sua preferência. Em seguida você vai estar colocando os morangos dentro do seu recipiente que você preparou. Você vai estar deixando por pouco tempo, assim que você colocar tudo você retira logo. Não deixe por muito tempo, senão os morangos vão ficar com cheiro e gosto de vinagre. E comer morango com gosto e com cheiro de vinagre não dá, não é mesmo galerinha? Se vocês fizerem todo o procedimento direitinho, vai dar certo aí na casa de vocês também, viu? Aí agora que você fez todo o procedimento, você coloque num prato com papel toalha. Coloquem separadamente, pra não grudar um no outro. Se você, como eu, não sabia dessa diquinha, comenta aqui, gostaria muito de saber, porque demorou muito tempo pra me aprender também. Aí depois de tudo colocado no papel, você vai vir com um pano bem limpinho, ou o papel toalha vai estar secando eles. E agora ficou assim, ó, bem sequinho. Aí você vai pegar uma vasilha, com papel toalha também vai estar colocando eles. Mas coloquem eles separadamente. Você coloquem do jeitinho que vocês compraram, não precisa estar arrancando essa folhinha não. Só coloquem separadamente no papel toalha. Bem sequinho, pessoal, não se esqueça disso. Já tá sequinho, tá tudo prontinho. Eu vou estar levando pra geladeira e vou estar deixando lá. E depois eu vou estar usando naturalmente, pessoal. Dura até duas semanas. Se vocês gostam muito de morango igual a mim, façam na casa de vocês, que o morango de vocês vão durar muito mais tempo. Se você gostou dessa dica, quer estar por dentro de todos os meus vídeos, já se inscreva, deixa o teu like, compartilhe na rede social de vocês. Tá bom, galera? Pra vocês não perder um vídeo só meu. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Até o próximo vídeo, galerinha. Beijo!